Oi, gente! Hoje é a segunda dose da vacina dos filhotinhos de pinche zero. Então, aqui é o certidão de vacina da Magali, da Lara e do Rex. Nós vamos levar eles para vacinar. Aí, gente, nós vamos levar os bebês para tomar a segunda dose da vacina, tá? Gente, eles estão brigando. Estou colocando eles aqui dentro e eles estão brigando. Eles estão brigando, gente. Vem, pai! Não precisa ser máscara. Cadê a minha mão? Não precisa ser máscara. Fecha aí, tá? Eles estão brigando, gente. Eles não querem ficar debaixo, né? Fecha aí, tá? Tem que fechar, que eles estão brigando. Fica quietinho, meu filho. Papai, tem que levar o cesto. Agora é a Lara. É assim, e é a Lara. Olha, Lara, tomar a gestão. A cara dela é descopiada. A cara dela é descopiada. Fica desconfiada, gente. O que que tá acontecendo aqui, gente? Ele tá com a coxinha aqui, gente. Ele tá brigando lá. Ele tá nervoso. Ele é sozinho, filhinho. Não vai chorar não, hein? Não é igual o rex chorando. Então, seu rex é mais gordo. Nem sobra de espaço pra ajudar. Tá apertando. Então, tomar a gestão. Lara. Ô, Rosane. Ah! 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 O que que a gente imagina? O que a gente imagina? É uma brava, velho. É assim. Eu percebo que não vai ganhar dinheiro mais brava. Ah, ei, ei.